Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Horti Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e o tema de hoje vai ser a sazonalidade dos FLVs, a importância de respeitá-los, os benefícios que isso traz e quais que são os trabalhos que estão sendo realizados nesse sentido. Para a gente entender um pouquinho melhor desse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse quadro, a gente recebe aqui a Valesca de Oliveira Sierre, Culture Manager da IFPA Brasil, ela está aqui conosco para o vídeo, seja muito bem-vindo, Valesca, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, obrigada pelo convite, prazer é meu de estar aqui com vocês falando de um tema do qual é a nossa paixão, né? Os FLVs aí, frutas, legumes e verduras, como você bem posicionou. Valesca, qual que é a importância da gente observar e respeitar a sazonalidade desses produtos, né? Das frutas, flores, legumes, verduras, é um ponto bastante importante para a gente observar, né? Muito importante, Guilherme, porque quando o produto ele está na sua sazonalidade, né? Quando ele está em safra, nós temos uma maior oferta daquele produto, daquelas variedades, seja da laranja, seja do limão, da melancia, da uva, da manga, da banana, enfim. É muito importante saber que esses produtos têm os seus períodos de maior produção, de maior oferta e disponibilidade e, consequentemente, além da variedade, além da qualidade desses produtos, a gente tem também uma questão de preço. A gente alia preço a uma melhor oferta, uma maior oferta desses produtos. Então, a campanha de sazonalidade que a IFPA desenvolve aqui no Brasil, ela tem como objetivo levar essa informação para o varejo, para que ele possa se informar, para que ele saiba, para que ele tenha conhecimento, para que os seus colaboradores tenham conhecimento sobre as melhores épocas de produção, de sazonalidade, de oferta, de determinadas culturas e, ao mesmo tempo, levar informação sobre como eu posso explorar, como eu posso divulgar melhor cada cultura, seja nos seus sabores, seja na período de maturação, ou seja, um colaborador bem informado vai fazer com que o consumidor também esteja bem informado. Porque isso passa muito por uma mudança de hábito do consumidor, né, Valesca? Aquela pessoa que está acostumada a consumir o mesmo produto todos os dias, por exemplo, o mamão todo dia no café da manhã, ele precisa mudar a sua mentalidade e adaptar esses hábitos. Olha só, Guilherme, a ideia não é que ele consuma mamão só no período de maior oferta de mamão. A gente quer que ele consuma sempre, tá? Então, ele pode continuar consumindo mamão todos os dias. Mas, com a informação, ele vai, inclusive, entender por que em determinados momentos eu tenho algumas oscilações de preços, por exemplo. Porque eu estou em safra, eu não estou em safra, eu tive um problema, existiu um problema climático, não existiu. Então, o consumo pode ser permanente e recorrente, é isso que a gente quer, né? Porque, hoje em dia, o consumidor quer conveniência, ele quer conforto e ele quer regularidade. Então, para muitos produtos, infelizmente, a gente está no Brasil, que é um país que oferece uma cesta gigante de produção, de diversidade. Eu quero ter tomate ao longo do ano, eu quero ter, eu posso ter, né? Podemos ter uma mão, como você bem comentou, ao longo do ano. Mas, é importante que o consumidor saiba quais são os momentos do pico, quais são os momentos de maior produção daquela cultura. Porque, inclusive, nesses momentos, há também uma maior oferta e uma adequação de preços. E aí, você comentando essa questão de preços, Valesca, muitas vezes a gente vai ali no mercado, no hortifrute, vê determinado produto mais caro e não entende o porquê. Então, passa por aí também essa explicação, né? Passa por aí, Guilherme. Passa por aí, tem uma série de desafios. A gente brinca que quem produz ou quem atua no segmento do FFLV, né? Temos uma empresa a céu aberto. O que significa isso? Significa que nós somos, estamos totalmente alinhados com as questões climáticas, né? Dependentes, interdependentes, né? Ou seja, hora chuva, hora frio, hora seca, tudo isso afeta a produção, ou poderá afetar a produção em determinadas regiões, né? Então, essas são oscilações, ou são momentos, e não tem como, né? Por mais tecnificado que seja, e a tecnologia é utilizada de forma muito forte por toda essa indústria, por mais tecnificado que possa ser, por mais tecnologia que possa existir, é um combinado, né? A gente não dá para fazer isso desalinhado das questões climáticas. Somos interdependentes disso. Então, sim, né? Você vê momentos de oscilações que refletem uma redução, né? Muitas vezes uma redução que pode ser por um problema climático, que pode ser por um problema logístico, ou que, eventualmente, pela safra, né? Por eu ter, naquele momento, uma menor oferta de produto. E aí, Valesca, nesse cenário, qual que é o papel dos produtores nisso tudo? O que que eles podem fazer para contribuir nesse sentido? Olha, o papel não só dos produtores, Guilherme, mas de todo o ecossistema, né? De toda a cadeia que inclui o FFLV, então eu coloco nessa cesta o produtor, o varejista, o fornecedor de insumos, o de embalagens, de tecnologia e o varejo, né? Sem dúvida, né? Quando o varejo, o FUTCEP, os distribuidores também, o papel de todos esses atores é um papel de diálogo, um papel de intersecção, de estar junto, de trabalhar junto, de entender mais do trabalho do outro, do meu parceiro, do meu cliente ou do meu fornecedor. Porque se a gente tem maior ou menor oferta em determinados momentos, né? É preciso que o varejo esteja informado disso, é preciso que o varejo esteja alinhado com o produtor, né? E, ao mesmo tempo, produtor alinhado com o varejo é uma coisa que a associação faz muito, né? De incentivar essas conversas, esses diálogos, essas idas ao campo, essas idas à gôndola, levar essa informação. E a campanha de sazonalidade, ela traz muito isso, né? Foi olhar, poxa, eu tenho no varejo uma imensidão de consumidores que passam todos os dias, né? O FLV é a categoria gatilho, é a categoria que leva o consumidor ao supermercado. Nós temos dados da Abras que mostram que 10% da população brasileira visitam os varejos diariamente. Estou falando de 20 milhões de pessoas? Uma conta aí bem rápida. Poxa, o varejo tem um papel gigantesco de poder impulsionar, de poder promover esse consumo de frutas, legumes e verduras. Mas o varejo não faz isso sozinho, nem pode fazer isso sozinho. Aí volta daquilo que a gente comentou anteriormente, do diálogo, dessa conexão. Quem mais conhece do produto é o produtor, né? É quem mais conhece daquela cultura. Eu não tenho dúvidas de quem é o produtor. Então, o que a campanha de sazonalidade fez foi, vamos juntar esses atores para que juntos possam promover ações para educação e aumento de consumo. E aí, o que é isso, Guilherme? De forma muito prática, né? Então, a gente usa a tecnologia a nosso favor. Então, a gente tem materiais prontos, digitalizados, digitais, kits, tá? Que o varejo pode usar como ele quiser. Então, tem receita, tem foto. Foto de quem? Foto do produtor, porque ele sabe qual a melhor foto daquela cultura, né? Ele sabe qual a imagem, como explorar melhor, como apresentar melhor isso para o mercado. Então, tem um kit facilitador. O nome do jogo, acho que da campanha de sazonalidade, é facilitar a vida do varejo. O dia a dia, que a gente sabe que é muito dinâmico, que é muito forte. Facilitar a vida do profissional de marketing, inclusive, que já tem o material ali pronto, né? E apoiar, sobretudo, a área comercial do varejo. Porque a gente pega esse produtor aqui e coloca para fazer um treinamento, um workshop para treinar os colaboradores da rede varejista. E esses workshops podem ser online, tá? E ele vai falar sobre produção. Ele aproxima, sabe, Guilherme, o campo da gôndola, né? Então, ele vai falar sobre produção, ele vai falar sobre manuseio, ele vai falar sobre embalagem, ele vai falar de uma forma simples, obviamente, né? E ele faz com que esse colaborador da rede varejista saia após esse treinamento com mais informação daquela cultura. E podendo promover essa informação para os consumidores, né? A gente brinca muito que a gente tem na peixaria o especialista, né? É o peixeiro, na padaria é o padeiro. E aí a gente pergunta, quem que é o especialista no varejo na área de frutas? Quando eu estou falando lá das gôndolas, né? A gente fala, mas que é o nome? É o fruteiro? Que nome que tem, né? Então, esse profissional, desde a reposição, desde a compra, inclusive, né? Até a reposição, até esse manuseio, quanto mais informações esses profissionais tiverem, quanto mais capacitados eles tiverem e entenderem a importância, por exemplo, de uma cadeia do frio, né? A importância do manuseio, entender das diferentes variedades, Quanto mais informação ele tiver, ele é um professor, ele é um educador que vai poder promover ainda mais esse produto para o consumidor que está lá querendo entender que variedade é essa, se está maduro ou não, qual é a duração, como é que eu sei se está pronta para consumo, e até promover receitas que vão além de sobremesas, né? Porque frutas podem e devem ir além da oferta como sobremesas, tá bem? É um grande compartilhamento de informações, né, Valesca? O produtor leva a vivência dele, o varejo agrega isso com os materiais, leva para o consumidor e vão distribuindo essas informações, né? É isso, é isso. E aí, o papel da IFPA é de ser facilitador, porque a gente sabe que a vida de ambos é muito movimentada, movimentada, vamos falar assim. Então, precisa de alguém para juntar o que é óbvio, né? Já deveriam, já devem estar juntos, já precisam estar juntos. E aí, a campanha de estacionalidade, ela traz um calendário anual no qual a gente indica os períodos, as safras e convida o varejo e também os seus fornecedores a se engajarem nesse período. É claro que eles podem falar de tomate todo o tempo, mas agosto, setembro é o período de maior oferta, né, ou de mais variedades de tomate no Brasil. Então, a gente vai pegando isso e vai levando essa informação, até porque não dá para falar de todas as frutas ao mesmo tempo. Então, o calendário, a sazonalidade também ajuda muito isso e faz com que o varejo se programe. Hoje, um varejista que quer se programar anualmente com a sua campanha de FLV, a sua campanha de marca, tinha a sua campanha comercial de FLV, inclusive, ele tem, na campanha de estacionalidade, ele tem um apoio, né? Ele tem um suporte de dizer o seguinte, poxa, eu já não estou no zero, né? Eu consigo atuar com esses materiais e com essas informações que a associação me promove. E a gente está agora, Valesca, entrando aí no mês de setembro. Quais que são as culturas destacadas aí para esse período dentro das campanhas da FKA? Olha só, nesse mês de setembro a gente está promovendo tomate, tá? E aí vamos entender, né, gente, o Brasil e seus brasis. É claro que a gente tem regiões com ofertas diversas e a gente tem uma série, eu tenho banana, eu tenho uma série de produtos por aí, mas esse mês a gente está promovendo o tomate e já já entramos na campanha da banana. Logo mais a gente entra na campanha também da banana. Já passamos por maçã, já passamos por pera, por abacate, por citros. E aí agora estamos desembarcando aqui no tomate e logo mais na banana, tá? E aí nós temos um calendário até o final do ano, a gente encerra com melão no final do ano dentro das culturas aí que a gente promove. A gente quer fazer mais, inclusive, tá, Guilherme? O Brasil tem uma oferta gigantesca de produtos, mas aos poucos a gente vai ampliando aí essas oportunidades. E aí, Valesca, para quem está acompanhando a gente, quer saber mais, quer de repente participar ou verificar esses materiais, qual que é o caminho, como é que eles conseguem fazer parte e verificar tudo isso? Olha só, o caminho é pelo nosso Instagram, Guilherme, arroba IFPA Brasil, todo junto. Entra lá, tem um link com todas as informações, os primeiros itens ali são da campanha de sazonalidade. Você pode ter acesso ao material desde o início do ano, como eu falei, inclusive o material atemporal, tá? Então fiquem à vontade para poder utilizar. Poxa, ainda não fiz, eu quero fazer de novo, eu vou fazer de novo os filtros aqui na minha loja, porque eu tenho aqui uma ação comercial interessante. Vai lá, pega o material, tem material lá para poder te dar esse suporte. Você faz o download, é material autorizado, material nosso, então pode utilizar muito, utilizar nos jornaizinhos de comunicação, utilizar no site, utilizar nas redes sociais, enfim. Guilherme, tem uma infinidade de opções e marca a gente, inclusive, tá? Você que vai fazer essa ação, marca a gente para que a gente possa realmente te acompanhar e ver o que você está fazendo. E para os produtores, também, entram lá, participem, nos acionem, convida a tua rede, convida os teus clientes a participarem dessas ações, porque isso promove o teu produto, promove aquela cultura em específico, e aí todos são beneficiados. Então, é uma ação que vale tanto para o produtor, distribuidor, quanto para o varejista, né? Entra, obtém todos os dados ali dos materiais e se conecta com a gente para que a gente possa fazer essa aproximação. Importante, Guilherme, essa ação é gratuita, tá? Então, muito legal todo mundo participar. Não tem desculpa, não. Então, a gente já está tentando facilitar o dia a dia, levando informação de qualidade e com apoio seguro para toda essa cadeia. Valesca, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de sazonalidade, a importância de olhar para esses fatores e essas campanhas desenvolvidas nesse sentido. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, Guilherme, eu que agradeço pelo convite, espero estar aqui de novo, gosto de estar aqui sempre conversando com vocês e a gente logo mais vai ter um overview aí do setor, um cenário para 2025 também. Então, a gente volta trazendo essa conversa sobre as tendências, mas a nossa mensagem é isso, né? Quer dizer, a gente tem um dever de aumentar o consumo, de promover esse aumento do consumo de FLV. Existem muitos dados, né? O Brasil não consome o que é recomendável pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos dados aí de que metade da população estará obesa ou acima do peso em 11 anos, pouquíssimo tempo. E, sem dúvida, o FLV e o F das Flores também, eles são essenciais protagonistas para virar esse jogo e para apoiar essa saúde e bem-estar, né? Saúde física e saúde também emocional, mental. Então, é isso, tá? Estejam conosco, obrigada. E obrigada a todos os produtores, a todo mundo que participa desse ecossistema gigantesco da produção, da oferta e distribuição do FFLV. Valesca, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Art Resenha, podcast abertas para você, para todo mundo aí da FPA sempre voltar a contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigada, obrigada, até mais. Essa, a Valesca de Oliveira Seher, Country Manager da IFPA Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a importância da gente olhar para a sazonalidade dos produtos das flores, frutas, legumes e verduras e das campanhas que são realizadas para estimular a atenção para esse ponto, juntando ali produtores, varejo, consumidores, para levar informações, para explicar, de repente, por que a gente encontra variações de preços em determinadas épocas do ano para aquele produto, as características que os produtos podem ter quando eles estão efetivamente no período de safra e aí, com isso, toda a cadeia ganha, toda a cadeia ganha em consumo, ganha em formação, consegue estimular cada vez mais o consumo dos FLVs que, como a Valesca destacou aqui para a gente, o Brasil ainda consome muito abaixo daquilo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, tem muito trabalho para ser realizado nesse campo para estimular cada vez mais o consumo brasileiro neste setor. Assim, a gente chega ao final de mais um episódio do Horti Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem, tem episódio novo. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Horti Resenha Podcast novo para você. Vem para a resenha! E aí E aí E aí E aí Obrigado.